O que trago dentro de mim Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor Que desejo encontrar O que trago dentro de mim Preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor Que desejo encontrar Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor Do amor Sou madrugada Que padece Não esquece Não esquece Que há sempre um amanhã Para o seu pranto secar Tanta gente por aí Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor sou madrugada Que padece e não esquece Que é sempre um amanhã Para o seu pranto secar Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor sou madrugada Que padece e não esquece Que é sempre um amanhã Para o seu pranto secar Que é sempre um amanhã Para o seu pranto secar Que é sempre um amanhã Para o seu pranto secar Que é sempre um amanhã Obrigado.